Bom dia! Que Deus possa estar te abençoando neste dia tão lindo e maravilhoso, com grandes bênçãos vindas do céu, que a paz do Senhor esteja contigo e com toda a sua família, e que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, e que nada de mal venha te acontecer. Paz, muita paz e alegria, eu desejo na sua vida, em nome de Jesus, amém.